O que é preciso para transformar o mundo? Que tal derrubar barreiras e construir pontes? E por que não construir robôs? Para mudar as coisas, é preciso inovar. Com consciência, é claro. Sem esquecer dos valores. Colégio Santos Anjos. Um bom aluno e um novo mundo. O Sejus, que junto com a Vara da Infância, da Família, da Juventude, trabalha o juiz Carlos Mattioli, já conhecido em toda a região, e alguns eventos especiais alusivos ao Dia da Mulher, nesta segunda, também seguindo pela terça-feira, é isso, Tiele? Isso mesmo, Sidney. Nós estamos aqui com o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de União da Vitória, que hoje está sob a coordenação do doutor Carlos Mattioli. Nós estamos promovendo hoje, nos dias 9 e no dia 11, a Semana da Mulher. O que seria essa Semana da Mulher? A Semana da Mulher está voltada para o combate à violência. Uma conscientização para as nossas mulheres aqui da nossa comarca e também regiões próximas, no sentido de que elas possam ter a coragem de denunciar, de realmente relatar aquilo que acontece muitas vezes no âmbito familiar e que muitas vezes elas acabam tendo um certo receio de falar, de contar, de procurar até o judiciário por medo ou por vergonha. Então, hoje é um incentivo não só do nosso Centro Judiciário, mas como também das outras instituições parceiras, para não apenas encorajar, mas também para mostrar a questão da autoestima, da importância do empoderamento feminino, que está tão recorrente, que está sendo tão discutido na nossa sociedade, no sentido de cuidados com a saúde, prevenções, tanto que nós temos o apoio da Rede de Combate ao Câncer, nós temos o apoio da nossa Prefeitura Municipal, através das Secretarias de Saúde, nossas instituições parceiras acadêmicas Uniguaçu, Centro Universitário do Vale do Iguaçu, através dos cursos de nutrição, biomedicina, enfermagem, outros cursos técnicos e enfermagem estão bem aqui conosco, o boticário, pessoas que se disponibilizaram estar hoje presentes nesse evento, voltado para os cuidados da beleza, como, por exemplo, o Instituto Liza, Manicure. Então, para vocês que estão nos acompanhando, que vocês possam levar essa mensagem para casa, não só da questão dos cuidados, mas também do encorajamento. Hoje, a nossa missão aqui com o Centro Judiciário é trazer o encorajamento feminino, no sentido de ter a coragem de falar, mas como também de voltar para a autoestima e a importância da autoestima da mulher na nossa sociedade, dessa importância de você fazer parte de uma profissão dentro da sua casa, de você ter voz, de você ter coragem para denunciar se sabe de alguma coisa que está acontecendo, não só no seu âmbito familiar, mas como também de pessoas próximas. Enfim, essa é a nossa missão do Centro Judiciário, levar o encorajamento, mas também a questão da autoestima. Nós estamos promovendo também, Sidney, hoje uma exposição de calçados das vítimas de feminicídio que aconteceu aqui na nossa comarca. Alguns registros que aconteceram. É muito importante ter esse contato para que também seja uma forma de conscientização, nesse sentido de que as mulheres precisam ter esse pensamento, essa coragem de denunciar, para que não sejam vítimas, assim como nós temos aqui nos registros, nossos registros aqui da nossa cidade. Aproveitando a deixa, obviamente, todo esse trabalho, como você disse, Tachelle, tem parceiros que colaboram, que apoiam, que ajudam. E, ao mesmo tempo, você leva a mensagem de que você, mulher, está sendo agredida, está sofrendo algo, procure o apoio, mas, ao mesmo tempo, também a beleza, porque isso também faz parte da mulher. Isso mesmo. Assim como foi falado na questão do encorajamento através da conscientização do combate à violência, nós também temos as parcerias aqui na questão da autoestima, da importância da autoestima, do empoderamento feminino, que nós tanto discutimos, né, Sidney? Nesse sentido de levar os cuidados com a saúde, com a beleza, com o bem-estar da mulher, e que ela tenha realmente a voz, que ela realmente sinta essa coragem de poder anunciar, falar no âmbito familiar e na sociedade como um todo, nas suas profissões, enfim. E, na sequência, a gente vai ouvir também uma parceira aí deste evento. Então, Tachelle, obrigado por essas informações. Na sequência, nós vamos ouvir a parceira aí, também, deste evento. Vários parceiros nominados, mas a Leila, que promove cursos e também ajuda nesse trabalho do Sejusque. Qual a sensação de participar como mulher, de compartilhar um pouco desse trabalho aqui com as mulheres, sobretudo nesse empoderamento tão necessário frente à violência que ainda existe? Realmente. É um prazer a gente participar. Sempre que tem ônibus Lilás, com a turma do Judiciário, nós estamos participando junto, porque é muito importante a gente levar essa autoestima para as mulheres, né? E daí eu trago as alunas, onde a gente pode fazer cortes de cabelo, toda a linha na área da beleza. E a beleza e a mulher são dois fatores que se combinam, estão sempre próximos. A mulher não sai de casa sem se arrumar. E aqui, ao mesmo tempo, dá essa beleza, mas, por outro lado, também o chamamento para a mulher que sofre algum tipo de violência para se posicionar e buscar ajuda, porque a ajuda hoje existe, né, Leila? Exatamente. Então, aqui elas têm toda uma assessoria, né, que ajuda elas nesse sentido. Não, isso é maravilhoso. Então, de parabéns à equipe que promove, que está à frente. E nós estamos aí, sempre juntos, na parceria. Obrigado, Leila, por esse trabalho. Em seu nome, aceite as nossas considerações do Canal 4, por esse bonito trabalho junto com o Sejuski. E o Canal 4, levando a informação para vocês.